Oi, meu nome é Anquiela Aguário e hoje eu vou ensinar para vocês um pedacinho do meu primeiro jeito que eu criei no pé de 2020. E a música que a gente vai usar hoje é a Pela Luz dos Olhos Teus. A música que a gente vai usar hoje é a Pela Luz dos Olhos. A música que a gente vai usar hoje é a Pela Luz dos Olhos. A música que a gente vai usar hoje é a Pela Luz dos Olhos. A música que a gente vai usar hoje é a Pela Luz dos Olhos. A música que a gente vai usar hoje é a Pela Luz. A música que a gente vai usar hoje é a Pela Luz dos Olhos. A música que a gente vai usar hoje é a Pela Luz dos Olhos. A música que a gente vai usar hoje é a Pela Luz dos Olhos. A música que a gente vai usar hoje é a Pela Luz. A música que a gente vai usar hoje é a Pela Luz dos Olhos. A música que a gente vai usar hoje é a Pela Luz. A música que a gente vai usar agora hoje é a Pela Luz. Obrigado.